Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso, entampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um, e com você sou fã da vida Simbora, Cássia! Pensa aqui, gente, eu falo em uma peça Seu sorriso, só pra mim Eu de novo o que verso no meu olhar Se me sentindo a pé de uma vez comigo São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso, entampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã do meu mundo, e com você sou fã da vida Pensa aqui, gente, eu falo em uma peça Pensa aqui, gente, eu falo em uma peça Pra te contar, gente, eu falo em uma peça Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã do seu jeito, entampado em sua boca Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa 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 Sou fã do seu jeito, entampado em sua roupa Sou fã da sua roupa Sou fã do seu jeito, entampado em sua roupa Sou fã do seu jeito, entampado em sua roupa Sou fã do seu jeito, entampado em sua roupa Sou fã do seu jeito, entampado em sua roupa Sou fã do seu jeito, entampado em sua roupa Sou fã do seu jeito, entampado em sua roupa Sou fã do seu jeito, entampado em sua roupa Sou fã da sua boca, sou fã se esconde o risco de dançar na sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem vidas Sou fã do seu olho e com você tomando a vida Eu sou fã da vida